Olá, eu sou o Noah e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tá tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando, né? Então vamos pro vídeo, né? Tem uns aqui que com certeza deve ser muito bom. Esse aqui do chocolate. Esse aqui é bom, a gente vai abrir pra vocês. Mas tem uns que com certeza deve ser estranho. Esse aqui e esse aqui, ó. O Me. Vamos experimentar. Esse aqui a gente não sabe direito o que que é. Parece que tem três tipos aí. Aqui tá mostrando que tem três tipos, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Eu vou deixar pra vocês lerem aqui um pouquinho. Tá bom? Tá tudo aqui, ó, na descrição. Aí vocês vão lendo, ó. A gente vai abrir primeiro o quê? Vamos provar uns que são bons. Vai abrir então primeiro esse aqui. Poc, sabe? A amiga Poc. O Rafa vai abrir porque ele abre com mais cuidado. Eu sou desajeitado. Olha que bonitinho. É um palitinho que tem um chocolate em volta, né, Rafa? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá focando. É um palitinho com chocolate. Vamos provar. Não tem como ser ruim esse aqui. Uma delícia. Bom esse aqui, hein. Bom. O palitinho, ele é salgadinho, sabe? É bom. Tem amêndoas. Tem amêndoas. Deve ficar na amêndo. Deve. Biscoito do koala. Ó. Vai também. Aham. Tá vendo que tem uma figura dele, do koala, no biscoito? E cada biscoito é diferente. Olha aqui, ó. Vou matar. Hum. Gostosinho. Tem tipo um recheio de morango. E é crocante assim. Um docinho de morango dentro. Bem gostoso. Tá fácil até agora, né? Hum. E vem bastante aqui, ó. Tá vendo? Mas acaba rápido, né? Aham. Próximo. Qual vai ser o que te quer dizer? Vamos. Esse aqui é de matcha, que o Rapinha tá falando. Esse é de chá verde. Matcha. Aham. Hum. Gostoso, né? Não tem... O sabor não é nada diferente, assim. Não achei que ia ser ruim, amargo, algo do tipo, mas não. Gostosinho. Não é? Não é? É. Achei que ia ser mais amargo. Hum. Mas bem leve, né? O sabor, o sabor de matcha. Hum. Bom. Eu achei que ia ficar incomodado com o sabor. Não, não é normal. É bom, é bom. Dei bastante, ó. Hum. Vamos pro próximo. Hum. Hum. Agora tá tudo bom, né? Né? Tá tudo bom. Tudo gostosinho. Esse aqui é um pãozinho que tem um docinho de feijão chamado azuki. Eu não gosto muito, pra falar a verdade, tá? Desse doce de feijão. O Rafa gosta. Vou pegar um aqui, ó. Tá vendo? Tem uns pedacinhos de feijão. É. Que ele não é todo processado, sabe? Deve ser uma delícia. Eu acho que eu provei umas duas, três vezes. Todas as vezes que eu comi, não desceu. Hum. 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 Eu acho que com o pão, ficou até melhor, viu? Hum. Tá bom. Hum. Nossa. Com o pão ficou gostoso. Hum. 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 Mas eu gostei, viu? Hum. Nossa, eu gostei. Você gostou mesmo? Mais ou menos, mas eu gostei. Não é meu preferido, mas eu gostei. Hum. Bom, bom. Olha. E você consegue sentir o feijão, né? Consigo. Isso que incomoda um pouquinho, sabe? Você sente ainda o feijão. Mas é gostoso. Hum. Não ficou ruim. O pão, eu acho que ele... Deu um saborzinho diferente pra esse doce. Porque eu acho que sozinho eu não consigo comer, sabe? Comeria mais. Mas não agora. Pode comer. Não, agora não. Já. Próximo. Próximo. Vamos provar esse daqui. Na embalagem tá bonito, hein? É tipo um cheesecake, né? Hum. Ah, só vale. Nossa. Hum. Hum. Ficou um bebezinho, né? Hum. Comei. Olha isso aqui, ó. Olha a miséria que vem dentro. Hum. Aquele bolinho de Ana Maria. Ele parece com um docinho dentro. Nada demais. E o recheio que você acha que vai vir, tipo, da embalagem. Não. Ele só um pouquinho assim. Uma miséria também. Pra mais um. É? Não gostou? Você não gostou? Não gostou muito não. Parece que é muito artificial. Não deu. Hum. É. Pode ficar. É sempre comprar pra comer sozinho. Próximo. Não sei vocês, mas esse vídeo tá uma delícia. Até esse último, né? E deixa eu perguntar pra vocês se vocês já provaram um desses doces aqui, ó. Que a gente tá provando. Tanto os doces quanto esses aqui mais azedos. Deixa nos comentários pra gente. Se você gosta desses sabores diferentes aí. Deixa aí. A gente vai gostar de saber, tá bom? Vamos provar? Vieram esses sabores aqui, ó. São quatro diferentes assim, ó. A gente vai abrir e a gente vai mostrar pra vocês. Abre esse aqui primeiro. Foi. Vamos comer. Pum. Até agora tá normal. Azedinho assim e tal. Nada de... Diferente. Aquelas balas durinhas. Hum. É uma baguinha assim, ó. Ela vai ficando assim e vai sumindo da sua boca. Só isso. Vamos pra próxima. Agora que vai abrir, ó. Esse aqui, ó. Eu acho que vai ser igual. Mas vamos abrir. O Rafa tá... Ele abriu aqui. O meu não deu pra ver. Tá vendo? Tem umas coisinhas dentro da bala. Vamos lá. Não, rapinha. Isso é igual a outra, né? Quebrei. Não é que eu sou dente, hein? Nada demais, gente. Uma bala normal. Quebrei no meio. Hum. Vai ter um azedinho. Bem azedinho. Não vou quebrar. Tem azedinho? Hum. Vai gostoso. Hum. Não vai quebrar. Não pode quebrar a bala, assim, durando o dente. Viu? Não pode. Quebra o dente. Próximo. Agora é isso aqui, ó. Vou abrir. Aí eu tô sentindo que é a mesma coisa. É uma bala. Eu achei que tivesse formato de pera. Não tem nada. Uma bala. Essa tem um sabor diferente. Não é nada demais. Não é ruim, nem ruim. Uma delícia, mas tem sabor diferente. Não é ruim, gente. Coral, a rena. Hum. Nossa, pode. Coca-Cola. Delícia isso aqui. É? Hum. Não tô sentindo nada de diferente nessas balas. Achei que ia ter algo de diferente. Tô decepcionado. Tô guardadinho aqui. Então, ela comeu depois? Eu como depois. Tinha pra ver agora isso aqui de umê, tá bom? Vamos ver se tem algo de diferente nela, porque até agora ela só tem coisa boa e não tô vendo nada demais aqui. Criançada ia adorar isso aqui. O que é umê? O que é umê? Ameixa. Umê. Espera aí, Tio. Tá se agradando. Tá se agradando. Agora a gente vai comer esse aqui que é umê, uma ameixa, né? É. Meio salgada, desbrantada. Não sei também. Vamos ver. Meio salgada azedinha. Se for bala dura de novo, vai ficar pintado. Mas é dura. Ai. Mais uma bala dura, gente. Pelo amor de Deus. Só açúcar. Ai, não gostei. Criançada. Você quer mostrar a sua, né? Não. Mostra lá a sua. Não, mostra a sua. Já tava vendo que tava bala. Tá, vai. Mostra. Mostra lá. É essa aqui, rapaziada. É essa aqui, ó. Sei que tem um negócio lá dentro, mas vai demorar um ano pra acabar com isso aqui. Poder de edição. Não é doce, né? Mas nenhuma dessas aqui, das balas que nós compramos pra ver se tinha algo diferente, assim, nenhuma delas tem esse sabor diferente. Ou tivemos a sorte de comprar as coisas certas. É por isso que eu tenho que comprar as coisas sozinho, porque quando eu compro as coisas sozinho, vem sempre alguma coisa estranha. É verdade, né? O rapinha fica lá olhando, então ele vê direitinho o que que é e tal, e acaba comprando as coisas certas. Tem que comprar as coisas erradas, criança, quer dizer, entretenimento. Tem que ser certo, não pode estar. Tem que viver a vida, tem que ser vida louca. É ruim? É ruim? Meu... Não, não vou quebrar, não vou quebrar, calma. Não, não vou quebrar. Não tem que ser fraco. Vai ficar pro próximo vídeo, você quer? Vai ter um terceiro vídeo provando isso aqui, sabendo o sabor real. Pera aí. Pera aí. Não Não sentiu nada? Não sei se a minha boca já tava muito doce No final, você sente mesmo? Bem azeda Não, tá doce Nossa, não Bem azeda Um salgadinho parece, não parece? Um salgadinho assim? Um salgadinho com azeda É que eu acho que você tem que quebrar logo mesmo, né? Comer errado Tá caro o dentista Vou levar tudo pra minhas alunas Esse aqui, esse aqui, ó Pra gente Sensível, cadê? Tem que ser esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui, ó Esse aqui dá pra gente provar Tranquilo Ainda faz graça Aqui essas balas que demoram um ano Tá tudo aqui, ó Não vou mentir pra vocês Cadê? Cadê? Aqui, ó Eu não consegui terminar uma Ó Vai comer depois, né? Eu vou guardar na geladeira pra comer depois Então é isso Se você gostou desse tipo de conteúdo A gente provando coisas diferentes Deixa aqui nos comentários Que a gente vai procurar fazer mais vídeos desse tipo aqui pra vocês, tá bom? Gostou? Deixa aquele like Compartilha Olha que legal Compartilha com seus amigos Pra dar uma força pro canal Um grande beijo Muito obrigado de coração a todos vocês, tá bom? Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo